Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês como que foi o meu primeiro pagamento pelo YouTube. Foi o seguinte, gente, eu configurei as contas direitinho do Google AdSense quando chegou a carta pra mim e tem um vídeo no canal mostrando pra vocês como que foi, eu expliquei um pouquinho pra vocês. Só que agora eu vou explicar a partir do momento que eu atingi os 100 dólares. O YouTube paga pra você, no caso é o Google AdSense que paga pra você, é a partir de quando você alcança os 100 dólares. Ele não paga menos que isso. O primeiro pagamento eu cheguei, eu atingi os 109 dólares. Então eles me pagaram em real referente àquela quantia. E teve a taxa de câmbio de 90 reais que eles me cobraram, no caso do Banco do Brasil, eu não sei a taxa dos outros bancos. Foi simples? Sim, foi. Só que, quando eu fiz a conta no Banco do Brasil, eu era solteira. Aí depois eu casei, continuei e não fiz as mudanças lá. Eu troquei todos os meus documentos, só que eu não mudei nada no banco, gente. Eu me esqueci completamente, sabe? Como eu não precisava de mexer com nada lá, só o saco mesmo, o dinheiro do pagamento e tal, e cartão de crédito, eu não precisava. Só que pra receber o meu pagamento corretivo. Chegou um e-mail pra mim, quando eu tirei os 100 dólares, o Google 800 mandou um e-mail falando você está com pagamento e tal, no máximo até 5 dias, eu não lembro direito a frase, não escrito. Máximo 5 dias, seu pagamento não cair, procura sua agência ou tal. Passaram-se 10 dias, sabe? Procura a agência. O gerente não soube me explicar, liguei o 4004, às vezes era o telefone do Banco do Brasil. Liguei, só me disse, ah, não tem ordem de pagar meu clima aqui, não sei, eles mandaram mesmo essa carta pra você, mandaram e-mail, eu falei, mandaram. No gerente do banco eu mostrei pra ele o e-mail, mas não tem nada aqui, eu não sei o que está acontecendo, nada do dinheiro caiu. Aí eu chego em casa, entro no Google AdSense, internet, olho em ordem de pagamento, que pelo aplicativo do celular eu não consegui ver. Eu consegui ver só no computador se tinha alguma ordem de pagamento. Eu chego naquela parte de ordem de pagamento e falou que tinha uma remessa, mas estava com alguma irregularidade na minha conta, uma coisa assim, no topo do Google AdSense falou que estava com alguma coisa. Então eu pensei, gente, podia ter sido isso com um monte de casada, com um monte de solteiro, estava dando aquelas... Aí, beleza, fui no banco no outro dia, mas aí por conta própria, sem o gerente, não subi nem nada, eu falei, ah, eu vou atualizar o meu cadastro no banco, atualizei o meu cadastro. Assim que atualizei o cadastro, gente, quando foi à noite, chegou uma mensagem pra mim que o pagamento foi novamente enviado pra mim, pro Banco do Brasil. Porque se eu tiver qualquer erro na sua conta, gente, o banco não... Ele não acerta. Aí, beleza, aí chegou uma mensagem pra mim que o pagamento foi enviado, de novo, né, talvez vai bater e vai voltar. Aí, beleza. Quando eu fui no outro dia de novo, eu falei assim, ó, pagamento já enviado lá na continha. Eu, gente, eu que não lembro as palavras que estavam inscritas. E dizer que o pagamento já estava na minha conta. Aí eu fui no aplicativo no Banco do Brasil, só pra ver o saldo da conta corrente. Gente, o pagamento estava lá. Ai, gente, bom demais. Não foi muita coisa, né? Como eu falei pra vocês, eu ganhei 109 dólares e alguma coisa. Mas assim, meu primeiro pagamento, o incentivo, gente, o incentivo muito grande, porque foi muito, assim, foi muito trabalho, muito carinho, muita coisa que eu dediquei. Gente, dediquei demais. Eu amo fazer vídeos, gente. Então, assim, é uma dedicação gostosa, sabe? Fiz com muito carinho pra vocês. E tá me dando mais vontade de cada vez mais fazer mais vídeos elaborados. Gente, muito bacana. E o que eu queria falar com vocês é que a única coisa que deu problema foi no caso do meu nome, gente. Não tá... O meu cadastro, a minha atualização no banco não tava legal. No caso de vocês acontecerem isso com vocês, gente, vocês dão uma olhadinha no banco, vocês vão cadastrar direitinho, número de documento, e-mail, tudo direitinho. Às vezes não iria uma vírgula a mais que você coloca e já dá problema, você não consegue receber. Aí o que acontece? No aplicativo do celular, gente, eu autorizei a ser transferência bancária automática, né? Transferência bancária automática. E no próprio... Na própria página do Google AdSense também, eu configurei lá pra receber transferência automática. Aí, então, gente, recebi tranquilamente, assim, cara, na minha conta, pronto, eu não tive trabalho nenhum. Me falaram, gente, quando eu liguei pro número de telefone do banco, ah, que você vai ter, quando essa aula devagarmente chegar, você vai ter que ir no banco, assinar o papel de liberação, pra liberar, não sei o que, não sei o que. No final, vai ter que ir no banco de novo e tal. Isso eu vou ter que fazer melhorar de almoço no trabalho, gente. Eu não posso ficar ainda toda hora também, né? No final, só que não foi assim que aconteceu. O dinheiro caiu automaticamente na minha conta, tem no extrato do banco, eu vi os detalhes todos, né? A taxa que eles cobraram, a taxa que eles cobraram, tudo direitinho. Isso conta bastante, né? A taxa de R$90,00. Mas, gente, eu fiquei muito feliz, é uma gratificação, tudo, né? E significa que eu vou trabalhar bastante, vou me dedicar muito mais do que eu já me dedico pra continuar, gente. Pra continuar os meus ganhos, se Deus quiser, vou melhorar um pouco, a cada vez mais vai melhorando. E é isso que eu indico a vocês, gente. Caprichem nos vídeos, gente. Se dediquem bastante. Façam com amor, façam com carinho. Sejam verdadeiros, gente. Porque o pessoal não é bobo, né, gente? Todo mundo sabe quando você é verdadeiro, quando você tá sendo verdadeiro, quando você tá mostrando uma coisa real. Geralmente, nos meus vídeos, eu tento mostrar a realidade. Nos meus vlogs, eu mostro o dia a dia. Eu mostro o que eu faço mesmo, gente. Eu sou assim. Tem hora que algumas pessoas que me conhecem falam assim, ah, mas eu ia mostrar isso, eu ia mostrar aquela gente. É o que eu sou e o que eu tô mostrando. Eu tiro diante de todo mundo. Porque às vezes muita gente se identifica com esse tipo de coisa. Não, que legal. Ela também fazia só. Ela também compra da marca tal. Ela mesma marca eu compro. E é isso, gente. Vlog, vlog é isso. Vlog é o resumo da sua vida. É justamente a verdade que você mostra para as pessoas. Então, gente, encerrando esse vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Que esse vídeo tem ajudado vocês se tiverem alguma dúvida. E é isso. E continuem me curtindo aí, gente. Curtem bastante, bastante os vídeos. Se inscrevam no canal para quem não é inscrito. Me acompanhem também nas redes sociais, gente. E até os próximos vídeos.